O Pau de Pinheiro O Pau de Pinheiro O Pau de Pinheiro Sapato apertado serve, dói o calo quando eu piso Negócio quando é mar feito só serve pra dar prejuízo O dinheiro também serve, pois é dele que eu preciso As mulher bonita serve pra gente perder o juízo Os seus lábios também serve pra mim dar beijo e sorriso Os seus beijos também serve pra mim dar inspiração A sua beleza serve pra aumentar minha paixão Seus carinhos também serve pra dobrar minha ilusão Seu orgulho também serve pra fazer ingratidão Seu desprezo também serve pra ferir meu coração Mocinha de pouca idade E só serve pra namorar A sogra em crengueira serve Faz o casar separar As mulher baixinha serve Já nasceram pra temar Os homens baixinhos serve Pra fazer os grandes brigar Na casa que a mulher manda O homem serve pra banhar